É isso aí galera, está começando o primeiro vídeo da saga mitos e verdades, aí eu vou estar desmistificando algumas coisas aqui. Então beleza galera, então eu peço pra você postar aí no comentário alguma coisa de mitos, se é verdade, alguma coisa assim, o que a gente vai fazendo aí, vai botando nessa saga aqui. Então a primeira pergunta, eu uso V ou VI e ele existe ainda? Isto é um mito, porque o VI ou VI ele não existe mais, o que você usa é um fork, ou alguma coisa baseada nele. Por exemplo, aqui no Slackware a gente utiliza o Elvis aí como editor, então o VI ou VI está apontado para o Elvis e ele sim é um fork, um fork aí do editor VI, então você não utiliza o VI, é só um apontamento. Mesma coisa acontece com o Born Shell, o Born Shell não existe mais, ele foi lá do Unix também. Quando a gente utiliza em alguma distribuição Linux, é basicamente um apontamento feito também, então o Born Shell está apontado um link para o seu Shell padrão, no meu caso aqui como eu estou no Slackware, é o Born Again Shell ou Bash, então é também um outro mito aí, então você não utiliza o Born Shell padrão, ele não existe mais. Slackware não tem muitos softwares e programas, isso é uma verdade, no repositório padrão ele não tem muitos programas mesmo, vem com cerca de 4k aí, 4 mil né, pacotes tá, mas ele tem repositórios externos né, ou terceiros que disponizam bastante programas. Por exemplo, o Slack Build, o Slack Only que são pré compilados lá do Slack Build, a gente tem outros repositórios lá do Alien Bob, papapá, a gente tem vários repositórios terceiros. Mas se for para o padrão né, se for para o oficial, eles sim tem poucos softwares disponíveis tá, porque tá tudo ali disponível na ISO, então são um pouco, vamos dizer, o repositório do Slack era bem pequeno mesmo, então não tem muitos softwares oficial. O Bash não possui expressões regulares né, rejeques, isso é uma verdade, o Bash não tem suporte para expressões regulares, mas temos o Glob né, ou Wild Cards tá, ou Wild Cards. Esses Globs são ali, vem lá do Unix já né, antigamente era externo, ficava lá em ETC Glob tá, depois foi, virou aí built e tal, e trabalha basicamente parecido com expressões regulares tá, trabalha com coringas né, por exemplo, tipo asterístico lá, que é qualquer coisa né, por exemplo, se assemelha aí com expressões regulares, mas não é a mesma coisa. A gente também pode estender essas expressões regulares com o comando SHOPT tá, com SHOPT menos S e XT Glob né, Glob estendido tá, a gente consegue estender, fazer listas, negar listas, tal, tal, tal. Mas é verdade tá, o Bash não possui expressões regulares e sim esse tipo de Glob aí. Eu não posso ser um autodidata no Linux, isso é um mito tá, porque em tudo que envolve tecnologia você pode ser autodidata, diferentemente de outras áreas, por exemplo, medicina, você não pode ser autodidata, senão você vai matar o cara lá né mano. Tá louco? Você consegue sim ser autodidata no Linux e tudo que envolve tecnologia, basta querer, ter vontade e ler pra caralho tá, então isso é um mito também. Slackware foi a primeira distribuição em Linux. Isso é um mito, porque o Slackware não foi a primeira distribuição em, o Slackware não foi a primeira distribuição em, ô caralho. O Slackware não foi a primeira distribuição em, o Slackware não foi a primeira distribuição em Linux. A primeira distribuição em Linux, eu tô falando até em inglês né, o Slackware é baseado tá, ele é um fork, né, foi um fork na época, agora não é mais né, porque agora tomou algo diferente. Mas ele foi baseado no SLS, Soft Lens System tá, então o Slackware não foi a primeira distribuição em Linux e nem o SLS, foi uma outra distribuição chamada TED. Essa foi a primeira distribuição que se tem evidências né, talvez existiu outras aí, mas a gente não sabe né. O Slackware sim, é a distribuição mais antiga ainda em desenvolvimento, mas não foi a primeira. Então esse foi o nosso top 5 mitos e verdades, como eu falei, deixa aí no comentário alguma coisa aí pra nós fazer o próximo vídeo bater saga. Deixa eu galera, se inscreva no canal e dê um like também, porque isso é muito interessante aqui pro nosso trabalho né. Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.